Música Nessa edição do Jornal da Univates, Movimento Compre do Pequeno tem 152 empresas cadastradas em lajeado. Cures promove um evento para discutir a humanização do cuidado e o apoio na formação em saúde. Na série sobre direitos humanos, você confere uma matéria sobre abandono de idosos. E o Festival Barulhinho Bom segue com votações abertas. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Música Boa noite. Boa noite. Está programado para amanhã, pela manhã, um evento para homenagear os idosos de lajeado. O tributo à vida vai reunir a melhor idade na Praça da Matriz para lembrar a comunidade sobre a instituição do Estatuto do Idoso, comemorada no dia 1º de outubro, através de momentos de confraternização, encontros e valorização da vida. Se chover amanhã, o evento será cancelado. Depois de tomar posse como ministro da Educação na última segunda-feira, Aluísio Mercadante começou o trabalho abrindo espaço para o diálogo. Ontem, ele recebeu representantes da União Nacional dos Estudantes AUNE na sede do Ministério da Educação. Uma das solicitações da entidade é que o ministério reveja a prática adotada por algumas instituições privadas de ensino superior, que incluem 20% das disciplinas dos cursos presenciais de graduação na modalidade ensino à distância. O ministro determinou a criação de uma comissão para analisar esse e outros casos reivindicados pela UNE. Incentivar a compra do pequeno empreendedor para ajudar a desenvolver o bairro, a cidade e a região. Esse é o objetivo do movimento Compre do Pequeno. O SEBRAE tem 152 empresas cadastradas somente em lajeado. O Brasil tem hoje 186 mil micro e pequenas empresas. Nos vales do Taquari e Rio Pardo, são 47.919. O número representa 99% do total de empresas. As pequenas concentram 58,5% das vagas de emprego. Em lajeado, são 8 mil empresas de pequeno porte. Entre elas, a da Cândida, que faz parte do movimento Compre do Pequeno Empreendedor do SEBRAE. Olha, eu acho que a gente sempre tem que incentivar o consumidor a ficar na cidade, né? Consumir do comércio local, para evitar deles estarem indo em outras cidades maiores ou viajando para consumir. Eu acredito que em função da crise que se colocou, né? As pessoas estão deixando de viajar e acabam consumindo mais na sua cidade, no seu bairro, né? Então, a gente tem que incentivar através de promoções, buscar atender melhor esse cliente. Depois de 42 anos trabalhando exclusivamente com ações voltadas às pequenas empresas, fomentando o desenvolvimento das empresas, trabalhando a questão de gestão, acesso a mercado, acesso a inovação e tecnologia. Neste ano, o SEBRAE optou em fazer uma campanha voltada à população, voltada à sociedade. E esse movimento, então, ele visa mostrar para as pessoas a importância da pequena empresa na geração de emprego, na geração de renda, dentro do seu bairro, da sua rua, na sua cidade. Então, o movimento, a expectativa é que esse movimento seja um movimento anual, que todo ano, às vésperas do dia 5 de outubro, que é o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, instituído pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que às vésperas dessa data, então, se faça a campanha, lembrando as pessoas, sensibilizando da importância, então, de valorizar o salão de beleza, de valorizar a pet shop, a loja de comércio, a padaria, a pequena indústria, enfim, as pequenas empresas que estão ao nosso redor, na nossa cidade. Em Lagiado, são 152 empresas cadastradas. Entre os benefícios de comprar da pequena empresa, a facilidade de acesso e o desenvolvimento do bairro e da região. No momento que tu compra do pequeno negócio estabelecido na tua cidade, no teu bairro, o que acontece? Tu está dando oportunidade para aquele empresário, para aquele empreendedor, para que ele possa melhorar o seu negócio, para que ele possa inovar, para que ele possa criar novos produtos, novos serviços e, ao mesmo tempo, para que ele possa oportunizar novas vagas de emprego. Então, tu está comprando dele, tu está valorizando o pequeno negócio e, ao mesmo tempo, tu está dando oportunidade para que ele possa se desenvolver e crescer e, quem sabe, se tornar uma média ou grande empresa na sequência. Para conferir a lista completa das empresas participantes do movimento, é só acessar o site www.compradopequeno.com.br. Por causa do mau tempo, a visita guiada aos condomínios Novo Tempo 1 e 2, prevista para sexta-feira, foi cancelada. Nova data será divulgada. E a seguir, Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde. A Univates realiza dois eventos no final do mês. A Univates realiza, de 19 a 24 desse mês, o 9º Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari, o CCTEC. Nesse ano, a programação será compartilhada com o primeiro Comungtech, o Congresso de Ciência e Tecnologia do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o Comung. Os dois eventos buscam o aperfeiçoamento e a qualificação dos estudantes da instituição e do Comung, além de docentes, pesquisadores e comunidade. Na programação, palestras e competições, como a de robótica. As atividades serão em diversos locais do campus da Univates. O município de Lajeado cedia, na sexta-feira, o 5º Workshop do Projeto de Desenvolvimento e Apoio à Prevenção de Riscos, associados à Bacia do Taquari Antas. O evento vai ser no prédio 7 da Univates e começa às 8h30 da manhã. A entrada é de graça, entre os temas abordados pelos palestrantes, oportunidades e desafios do Projeto Taquari Antas, gestão de risco e estratégias de prevenção. De 26 a 28 de outubro, a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, a CURES, promove um evento para discutir a humanização do cuidado e o apoio matricial na formação em saúde. O 5º Seminário de Práticas em Educação e Saúde e o 4º Simpósio da CURES acontecem na Univates. Um seminário e um simpósio para compartilhar com a comunidade acadêmica temas como a medicalização da vida. Todas as dificuldades do cotidiano, que são muitas, nessa correria, nesse modo imediatista que nós vivemos hoje, tudo passa a ser nomeado como uma doença e para isso já se propõe um tratamento, uma medicação. Que em muitos casos ela é necessária sim, mas também será que é sempre? Então a proposta é se debater isso, porque essa questão da medicalização da vida tem afetado desde as crianças com 3, 4 anos, como até idosos. Então a gente precisa conversar sobre isso e avaliar qual é a estratégia, qual é a medida, né, para que isso não extrapole o necessário. O objetivo do 5º Seminário de Práticas em Educação e Saúde e o 4º Simpósio da CURES é justamente a discussão de temas relativos à saúde. São propósitos da CURES desde a sua criação, com o objetivo então de compartilhar com a comunidade acadêmica, tanto da Univados como de outras instituições, com os serviços profissionais da região, esses temas relativos à formação em saúde, que têm sido embasadores do nosso trabalho aqui, que têm servido de referência para a gente promover ações de cuidado às pessoas que nós atendemos. O tema desse ano é a humanização do cuidado e o apoio matricial na formação em saúde. Essa é a nossa proposta, assim, de promover um cuidado integral, ou seja, visando todas as necessidades das pessoas e de uma forma humanizada, em que as pessoas se sintam respeitadas nas suas singularidades, nas suas necessidades. E esse é um tema que vem sendo falado muito, vem crescendo o número de publicações, mas a gente precisa ir preparando os futuros profissionais para colocar isso em prática. E também ir dando suporte para as equipes que já estão trabalhando, para os profissionais que já estão na rede, poder ir qualificando esse trabalho, implementando mais ações humanizadas. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site univates.br, barra evento, barra seminário Cures. Mais informações pelo telefone 3714-7000, ramal 5882. Uma frente fria avança sobre a região, por isso o dia foi de chuva no vale. Amanhã, esse sistema frontal vai deixar o tempo fechado. A quinta-feira deve apresentar uma nebulosidade, muita nebulosidade e pancadas de chuva mais fortes. Além disso, há possibilidade de tempo oral, queda de granizo e até venda vais. Na sexta-feira, o tempo permanece instável, com pancadas de chuva. Veja agora as temperaturas para amanhã na região. E a seguir, mais uma matéria da série sobre direitos humanos. Nós já voltamos. Até começarem os trabalhos no Conselho Tutelar, no dia 10 de janeiro do ano que vem, os cinco conselheiros tutelares eleitos domingo têm pela frente mais uma etapa a ser cumprida. O curso de capacitação, planejado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com DICA, deverá ser ministrado no próximo mês e busca qualificar a equipe que passará a atender as demandas da proteção a crianças e adolescentes em lajeado. Dos cinco eleitos, quatro têm experiência no atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco. Para promover momentos de integração e de valorização da cultura, o município de Encantado realiza a oitava edição dos Jogos Rurais. A atividade é sábado no Parque João Batista Marquesi, a partir da uma da tarde. São aguardadas mais de 800 pessoas para as disputas de cerca de 30 modalidades, como corrida do saco, arremesso de queijo, cabo de guerra, serrote, bocha 48 e bolinhas de gude. As novidades desse ano serão as provas da dança das cadeiras e de debulhar milho. Você já parou para pensar em como é triste ser abandonado? Mais triste ainda é conviver com o abandono no final da vida. É na terceira idade que o cuidado deve ser redobrado, mas nem sempre as famílias estão dispostas a cuidar dos idosos. É o que você confere nessa reportagem especial, produzida pela TV Fevale, que faz parte da série sobre direitos humanos. Como é que o senhor se sentiu? Mandou no ar. E é triste lembrar, né, dona Yus? É. Seu Oscar já teve uma família. Agora o que restam são lembranças. Há muito tempo ele não recebe a visita de nenhum familiar e sente na pele, coberta pelas marcas do tempo, a dor da solidão. Não, não deixa eu ficar abandonado. Procurar a gente de outra forma. Porque eu abandono, é a coisa mais triste que tem. Não é nada bom. Nem todos aqui foram abandonados. Muitas vezes, a família não tem condições de os visitar e muitos perderam o contato. É o caso de dona Yus. Mesmo no meio de tantas pessoas, ela se sente só. Não tem ninguém agora pra vir, não é? Eles estão todos trabalhando e sóbrio tem que fazer as compras e tudo. E não dá tempo. Só em domingo ainda um pouquinho. Mas também gosto de dormir em domingo. Em domingo, estou a ver mais tempo que de semana, não é? Mas existem razões para esse abandono? Ao passo que o idoso tem suas limitações, em função da idade avançada, ele passa a ser visto como incômodo. Um levantamento feito nos últimos anos pelo Disque Direitos Humanos, revela números preocupantes, que indicam cerca de 68 mil denúncias por violação ao Estatuto do Idoso por ano. Dados do último censo do IBGE apontam que hoje já são mais de 23 milhões de brasileiros com idade superior a 60 anos, o que indica que até 2030, a população brasileira deixará de ser considerada em sua maioria jovem para se tornar idosa. Em consequência desse envelhecimento populacional, aumenta a preocupação com o idoso, alvo da violência e marginalização social. O idoso hoje é aquele que já produziu. E se nós temos a riqueza disponível na sociedade agora, isto foi construído anteriormente pelo idoso. Então é justo que ele receba o devido amparo agora, quando ele já não tem mais as forças produtivas nesse sentido. Para minimizar o abandono frequente nesta fase da vida, é que foi criado há mais de 10 anos o Estatuto do Idoso. Ele estabelece parâmetros, direitos e deveres para quem tem 60 anos ou mais, além de regulamentar o direito a atendimento preferencial e acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Mas na prática, não é bem assim. Somente neste lar vivem 44 idosos e mais de 40% deles não recebe a atenção dos familiares. Por todo o Brasil, o abandono se multiplica. Ao menos um em cada três idosos foi esquecido pela família. Para acolhê-los, existem as casas, asilares. Lares que abrigam tantas histórias. Muitos idosos encontram nesses lares o único abrigo. O Lar São Vicente de Paula, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, recebe apenas idosos carentes. E há um exemplo de trabalho voluntário que faz o bem em um mundo onde o esquecimento se esconde entre rugas e cabelos brancos. É difícil, talvez, para eles o abandono, mas a gente não sente eles como abandonados porque nós estamos aqui para fazer essa parte, né? Porque agora eles estão debilitados, muitos deles, né? Então, o abandono da família é muito complicado porque a gente tenta conversar com eles, explicar, mas muitos tendo a ter ciência do que acontece. Mas os que são abandonados são principalmente os que não têm mais consciência, né? Tu ter toda uma história, uma bagagem que tu carrega, tu fazer o bem uma vida toda e a família simplesmente te largar aqui e nunca mais te visitar. Então, eles sofrem muito. Existem aqueles que nunca foram esquecidos. A alegria de ter duas famílias se revela em Doniara. Embora viva no lar, o filho e os netos a visitam com frequência. Jamais, nossa, minha mãe é a minha vida. Ela e os meus filhos são o meu ar para mim respirar. Eu tive um problema de saúde muito sério e ela ia no hospital todo dia me ver durante um ano internado. Para te ter uma ideia. Ela nunca me abandonou. Como é que eu vou abandonar ela? Não tem. Desculpa. É isso. Nossa, eu amo minha mãe demais. Muito, muito mesmo. Minha mãe é tudo para mim. Não tem como abandonar. Não tem. É o sol da minha vida. As duas coisas que eu mais amo é o lar. Isso aqui, para mim, não tem dinheiro para pagar. E esse filho. Estão abertas até o dia 20 de outubro as inscrições para novos alunos no Passe Livre. Conforme a coordenação estadual do programa, os estudantes cadastrados nesse segundo semestre receberão um subsídio referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Para se inscrever, o aluno deve fazer o pedido da carteira estudantil em uma das entidades estudantis do Estado. Mais informações na Secretaria Municipal de Educação. E no próximo bloco, o festival Barulhinho Bom. Você ainda pode votar no cantor ou grupo preferido. Nós já voltamos. A Vigilância em Saúde descartou mais uma suspeita de dengue enlageado. A confirmação veio do LACEN, laboratório de Porto Alegre, especializado em identificar casos da doença. De três suspeitas, um caso foi identificado. Equipes da Vigilância em Saúde aumentaram as buscas por larvas do mosquito transmissor da dengue em um raio de 300 metros quadrados de onde houve o único caso confirmado da doença e anunciaram que não identificaram o foco na região. Segue até amanhã a votação para a escolha dos finalistas do primeiro festival Barulhinho Bom Univates. Qualquer pessoa pode participar. O vídeo mais votado em cada categoria vai ser o vencedor. Além de premiação, os melhores colocados vão participar de uma tarde cultural. Veja como participar. O festival é promovido pela rádio Univates FM. São nove opções para o público votar e escolher o vencedor. Os vídeos estão na nossa página na internet, univates.br barra Barulhinho Bom. E as votações vão até amanhã, dia 8 de outubro. Então o pessoal pode clicar lá ainda e votar. E a premiação, os vencedores, os três primeiros de cada categoria, vão ganhar uma filmagem em HD e participação dos programas de TV e rádio aqui da Univates, como o audiômetro e também da programação da Univates FM. Mas além da premiação, os vencedores vão participar de uma tarde cultural. Os melhores colocados vão se apresentar em frente ao teatro da Univates. No dia 18 de outubro, anotem aí, domingão, previsão de tempo bacana. Primeiro dia do horário brasileiro de verão. A gente acredita que vai ter um público legal. A rua vai ser fechada já a partir do meio-dia. E às três da tarde, os vencedores entram no palco, se apresentam e culmina às cinco da tarde com a apresentação da grande Bico Fino Brothers Band, prata da casa aqui de lajado. E outras atrações, vai ter food truck, inscrições para o vestibular, muitas atividades promovidas aqui pela Univates. Entre os participantes do festival, professores, funcionários e também estudantes da instituição. O objetivo principal foi promover a interação do público interno da Univates. Tanto que a gente tinha três categorias, que eram professores e funcionários, os alunos e os diplomados. Mas as inscrições que a gente teve até agora foram de professores e funcionários e de alunos. E eu acredito que o objetivo foi plenamente alcançado. Então, não deixe de participar. Entre no site univates.br barra barulhinho bom e escolha o seu favorito. E também vem assistir a apresentação dos melhores colocados no dia 18 de outubro. A entrada é de graça e toda a comunidade está convidada a participar. Inicialmente, os dois jogos entre River e Lajadense pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D estavam marcados para domingo, em Teresina, e dia 18, em Lajeado. Agora, a CBF resolveu passar o jogo de domingo para segunda-feira, dia 12, feriado nacional, com início às 4h30 da tarde. O confronto decisivo na Arena Alvia Azul passa do dia 18 para o dia 19, outra segunda-feira. E a partida começa às 7h da noite. E a edição de hoje fica por aqui. A gente te espera amanhã à noite, a partir das 6h30. Tenha uma ótima noite. Obrigada pela companhia, tenha uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri